Salve rapaziada, suave, Felipe Renária, mais um vídeo se iniciando e galera, vídeo de hoje, um compizinho e o diferencial é que eu joguei com o Bob13 da Batalha da Aldeia. Se vocês não conhecem, o Bob, ele é um apresentador de uma batalha de rima que chama Batalha da Aldeia de Barueri e eu gosto muito do trabalho dele e do trabalho da batalha também. Eu já acompanho essas batalhas faz tempo no YouTube e agora elas tomaram uma proporção muito grande e tão muito popular aí e tivemos a oportunidade de jogar com o Bob, que é muito humilde e muito gente boa. O compi ficou bem engraçado, então assiste aí. E aí, quer ganhar essa K47 Imperatriz StatTrek muito linda? Tá muito fácil. Só você entrar aí no site forcedrop.gg e depositar qualquer quantia utilizando o cupom Felipeira, que assim você irá ganhar 35% bônus e participar de sorteios como esse. Depois disso, só preencher o formulário que tá aí na descrição, bem rápido e fácil que você já vai tá participando. Pra depositar com cartão de crédito ou boleto, vem reposição de saldo. E aqui você vai ter todas essas formas de pagamento e até Bitcoin. Pra você depositar sua skin muito fácil, vem em Refilf Skins, coloca seu trade link, manda skin e pronto, mano. Boa sorte a todos. Mano, eu acompanho vocês faz tempo, véi. Sério, isso é louco. É nóis, mano. Porra, velho. Mata-se cara do trap! Mata-se cara do trap! Mata-se cara do trap! Ei, 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 ei! Mata-se cara do trap! Hamara-se cara do trap! Fogando esse lado de lá. Imagina que esse cara vendeu! Acho que é assim que pressionou o Bob. Nossa, vira padrão. Boa, pega aqui. Boa, time. Beleza, mano. Esse moleque joga bem. Que isso? Vai mal. Vambora, olha os caras. Bob, quando fala de família na batalha. Poucas ideias, mano. É respeito, mano. Manda, cachorro. Liga, 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 liga. Tira, 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 tira. É, volta aí. O CT tomou HS e tá ligado. O CT tomou HS? Tomou, toma. Dá como eu dá liga. Cabecinha, cabecinha. Come cabecinha, cachorro. Mas eu nem nem sei. Tá meado, CT. O último CT. Tem tempo pra você virar, vira, vira. Tem tempo pra você virar. Calma. Carrega, galera. Ai. Valeu, bora, f***. Filha da f***. Um tiro. Joga muito. Joga muito. Puxar o caverna, galera. Tá. Puxar o caverna. Pode pá. Bora, bora, bora bem então. Bora bem, eu pego aqui, ó. Tá aberto. Tá, mano. Tem um TV. Boa. Esse cara foi tudo bem. É, eu peguei. É, eu peguei. O outro tava na TV. Esse cara foi tudo bem. Ele tá firmezinho. CT meado. Nossa. Na moral, mano. Esse cara é cheater, velho. Esse maluquinho aqui, ó. Ele sabe que vocês tão lá na A. De verdade, mano. Esse maluquinho é cheater, velho. Meu Deus! Pera, vem show. Vem show. Vem show, vem show, vem show né? Tá naixa de sacos. Meu Deus. Meu cú. Tadão, tadão. Aí eu anuei. Ah, mano. Se smoke aí, foi safado. Cachorro. Cachorro. Oi, oi, oi. Você pode mandar um salve pro meu amigo, o nome dele é Eliel, ele é muito seu fã, velho. Qual o meu nome, desculpa? Eliel. Não entendi, foi nada. Eliel. Eliel, sobe aí, Eliel, mano. Tamo junto, obrigado pela mãe pelo carinho, velho. Vou fazer janela aqui? Vou ver meio aqui. Aí, o Bob caiu. Ele caiu, o Bob caiu. Eliel. Ó, 93, ele tomou dois AKR separados. Um janelão? Uhum. É, ele liga. É, tem pra lá. É, janela. Toma dois AKR separados. Vai B, vai B, vai B. Ele liga. Janelão alto, vai B, vai B, vai B. Tá em choque aqui. Calma aí, tio, foi... Peguei o meio. Tem escada, escada. Boa. Acho que tem que ser terra. Não tem que ser terra, viu? Nice plan. Vamos, cara. Vamos, cara. Então, família, vou ter que sair, velho, porque o Colosso vai usar meu PC aqui pra fazer uma live hoje. O Jota joga no meu lugar, mano. Vocês continuam aí, velho. Fechou, bora. Fechou. Valeu, mano. Shift. Bota a direita. Caramba esse moleque aí. Bota agora. Bota para ganhar ponta. Bota para ganhar ponta. Bota para esquerda, direita, shift. Não dá conta não, velho. Dá muito medo, velho. Valeu, valeu, guys. Valeu, hein. Valeu, time. Tamo junto, hein. É nóis. Vou adicionar vocês também. Valeu, Bob. Sou seu fã, mano. É nóis, cachorro. Valeu mesmo, velho. Até, mano. Se quiser jogar outra, me chama. Barulho para as rimas de... Salvador! Cante! Tchau, tchau.